Ei, Gabi! Oi! Gostei dos seus óculos! Uou! Olha só! Espere! Veja! Não! O que aconteceu? Uou! Gostei do novo visual! Isso é impressionante! Já vi isso! Que chato! O que é isso? Este frasco pequeno é essencial em uma maquiagem! Na verdade, minha pele poderia ser melhor! E tenho muitas espinhas! Mas quer saber? Não esquenta a cabeça com isso! Uou! Adoro esse canal! O que é isso? A festa é hoje? Não! Ei! Mostra da TV! Volte aqui! Essa caixa de beleza vai mudar a sua vida! Confie em mim! Ei! Aqui! Você está falando comigo? Como assim? Preciso dessa caixa! Claro! Aqui está! Uou! Não posso acreditar que isso funcionou! Que emocionante! Veja! Aqui tem de tudo! Primeiro vou colocar a faixa de cabeça! É tão macia e fofinha! Uh! Uma máscara facial! Será que funciona? Parece meio nojento! Mas preciso fazer isso! Aqui vai! Na verdade é uma sensação agradável! Mas pareço com o Shrek! Vou sair, Gabi! Tchau, pai! Até mais! Ah! Hã? O que foi? Acho que essa noite vou ter pesadelos! Tudo vai valer a pena! É hora de limpar o rosto! Minha pele ficou tão suave! Minha pele ficou tão suave! Isso é incrível! O que vem a seguir? Vou experimentar esse produto de limpeza! Acho que nunca usei tantos produtos! É provavelmente por isso que eu tenho tantas espinhas! Vou espremer o líquido nesse algodão! Depois passo no meu rosto! Hum! O cheiro é bom! Remove qualquer sujeira! E ainda hidrata a pele! Vou continuar com uma máscara facial hidratante! Olá, querida! Voltei! Deixa pra lá! Faz parte da minha rotina de beleza! Eu não disse nada! A seguir, vou tentar o serum! Isso vai dar um brilho extra na minha pele! Só preciso de algumas gotas! Um pouco faz um grande efeito! E do outro lado? Não posso esquecer a testa! Agora posso massagear! Eu estava pensando... O que você está fazendo agora? Sinto como se estivesse sendo mimada! Preciso perguntar! Pra que tudo isso? Para um brilho extra! Experimente! Você precisa! Ah, isso foi grosseiro! Mãe! Você só vive uma vez! Uh! Não! Agora isso sim é entretenimento! Uh! Eu gosto disso! Eu me sinto tão bonito! Hey, lindinha! Ah! Eu? Você está me deixando encabulada! Mas eu gosto disso! Então a Lily disse algo tipo... Kevin, você é o pior dançarino de todos os tempos! Quem é o nerd? Olá, pessoal! E a nossa? Ei, pessoal! Vejam só esse cara! Por que você está rindo? Isso é tão injusto! Ei, vovó! O que foi, querido? Oh! Quantas espinhas! Desculpe, você me assustou! E na minha idade isso não é bom! Tive uma ideia! Essa batata pode resolver todos os seus problemas! Uma batata? Sério? Primeiro, preciso cortar a batata ao meio! E agora posso colocar em suas espinhas! Vou usar fita adesiva pra que elas fiquem no lugar! Ah sim, querido! Só precisamos deixar que elas façam a sua magia! Isso deve ser o suficiente! Vamos tirar tudo! Espero que funcione! Bem, estou livre de espinhas! Sua pele ficou maravilhosa! Uou! Isso é tão legal! Obrigado, vovó! Agora vai mostrar ao mundo sua linda pele! Meu dever de casa está terminado! Agora vou me preparar pra escola! Só preciso arrumar a mochila! Acho que isso é tudo! Então é a vez da maquiagem! Não deve demorar muito! Vou começar com um pouco de base! E blush! Não posso esquecer o batom! A seguir vou fazer minhas sobrancelhas! Espere! Elas estão horríveis! Parecem duas lagartas dormindo! Essa escova deve resolver! Vou dar uma alisada! Pelo menos era esse o plano! Por que isso não está funcionando? Espero que isso funcione! Não posso sair assim! Não! Também não está funcionando! Que coisa irritante! Aham! É exatamente disso que preciso! Isso vai resolver tudo! Ah, sim! Era disso que eu estava falando! Ah! Acho que piorei as coisas! Preciso lavar isso! Lá, 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 lá! Sai do meu caminho! Não tenho tempo pra explicar! Ha! O que houve com as suas sobrancelhas? Me dê o sabonete! Você parece tão boba! Ha, ha, ha! Ele tem razão! Eu estou horrível! Está saindo! Mas... O que vou fazer com elas? Talvez eu possa fingir que estou doente! Ou eu poderia usar este sabonete! Essa pode ser a resposta dos meus problemas! Passo a minha escova sobre o sabonete! Vou me certificar de que tudo seja revestido! Depois penteio minhas sobrancelhas! O sabonete vai alisar e manter elas no lugar! É como um gel para as sobrancelhas! Gostaria de ter pensado nisso antes! Minhas sobrancelhas ficaram fantásticas! E tudo isso graças a este sabonete! Ah! Estou tão bravo! Olá, querido! Obrigada pela mensagem adorável! Tira isso daqui! Veja as minhas sobrancelhas! Não há nada de errado com elas! Me deixe pentear seu cabelo! Fala sério! Olhe bem pra elas! São selvagens! Bem, eu acho que você é lindo! Oh, eu sei! Podemos usar esse bastão de cola! Você ficou maluca? Mamãe sabe como se faz! Tá bem! Mas não demora! Vou passar rapidamente em suas sobrancelhas! Vai unir qualquer pelo arrepiado! E impedir que se mova! É muito fácil! Sim, já terminamos! E você está ainda mais bonito! Uau! Pareço um modelo! Cuidado, meninas! Obrigado, mamãe! Então, a mensagem! É claro que te amo, mamãe! Vou pendurar isso na geladeira! Uou! Olha! O papai está fazendo a barba! Legal! O velho bigode ficou melhor do que nunca! Uou! Tá um arraso, pai! Claro que sim! Logo, logo você vai fazer a barba! Você acha? Uau! Isso seria tão legal! Ah! Eu sou muito pequeno! Não alcanço no espelho! Nossa! Que irritante! Uh! Já sei! Posso subir nesse balde! É perfeito! Ei! Tô de olho em você! Hum! Tô entediado! Uh! Isso parece divertido! E o pai usando isso? Espalha um pouco no meu rosto! Hehe! É uma sensação engraçada! Acho que eu coloquei em todo o meu rosto! Acho que chega! Chegou a hora de fazer a barba! Ah! Sim! Isso é bom! Preciso de um bigode como o do papai! Me sinto como um adulto! Agora tenho que lavar! Vou conferir se ficou bom! Ai! Isso pica! Uh! É disso que eu preciso! Isso vai acabar com a dor! Agora é só dar uns tapinhas! Fazer a barba é tão fácil! Ah! Jocelyn, você está bem? O que aconteceu? Dói tanto! Espere! O que você fez? Você está tentando fazer a barba? Isso não é pra você! É pra mim! Ter um bigode vem com grande responsabilidade! Você ainda não está pronto pra isso! Acho que você tem razão, papai! Nunca mais vou fazer a barba! Já amanheceu? Dormi tanto! E hoje será um ótimo dia! Vou sair com o Justin! Hã? Isso é uma espinha? Olha só! É enorme! Tenho que acabar com ela! Ah! Muita meleca! Não tem espinha que eu não consiga espremer! Espere! Tem mais? Essa é uma brincadeira? É um surto de espinhas! Eu estou horrível! Oh não! Por que isso tinha que acontecer? Deve haver algo aqui que eu posso usar! Aham! Meu corretivo! É melhor eu me apressar! Não quero me atrasar! Uou! Ai, isso doeu! Espere! O que é isso? Hum! Essas contas adesivas parecem interessantes! Ei! Tive uma ideia! Acho que dá pra tornar minhas espinhas mais glamurosas! Vale a pena tentar! É hora de começar a trabalhar! Cola uma conta em cima de cada espinha! Confira se ficaram completamente cobertas! Vou usar cores diferentes! Eu vou brilhar! Acho que as espinhas nunca me fizeram tão bem! Me sinto tão elegante! Estou pronta pro meu encontro! Uou! Gabi! Você está linda! Amei o visual! Oh! Você é tão gentil! Vamos! Uou! Não consigo largar este livro! O que será que vai acontecer? Hum! Esses marshmallows são tão deliciosos! Hum! O que mais tem aqui? São tantas escolhas! Uh! Chocolate! Nada como curtir esses momentos! Uma montanha de doces e um bom livro! A vida pode ficar melhor? Acho que não! Justin! Comprei algumas camisas novas pra você! Espere! Quantos doces! E veja o seu rosto! O que você pensa que está fazendo? Acho que é bastante óbvio! Você está coberto de chocolate! Mantenha seus dedos longe de mim! É nojento! Eu mesmo posso fazer isso! Já sou grande! Talvez você devesse comer como um menino grande! Tanto faz! Já saiu tudo! Ah! Me deixe ver seus dentes! Isso é meio estranho! Mas é questão! Minha nossa! Estão repugnantes! Você precisa escovar os dentes! Mas mãe! Vamos lá! Tá bem! Não se esqueça disso! Isso é tão injusto! Não me interessa! Você está atrapalhando a minha leitura! Assim está melhor! Eu só posso ir? Você não vai a lugar algum! Você precisa escovar melhor! Com duas escovas! Quero que fiquem brilhando! Isso é tão humilhante! Sorria! Tcharam! Já terminamos aqui? Não! Ainda não! Precisamos de mais escovas de dentes! Isso está ficando ridículo! Vai firme, querido! Elas mal cabem na minha boca! Espero que tenha dado certo! Por favor, diga que acabou! Não aguento mais! Agora estou contente! E eu posso voltar para o meu livro! Tédio! Queria ter alguma coisa para fazer! Ei, Luna! Oi! Ok! Agora é a minha chance! Tomara que dê certo! Só tem um jeito de descobrir! Ah! Alex! Olhe para este coração! Acompanhe ele com os olhos! Você está tentando me hipnotizar? Porque se for, não vai rolar! Bizarro! Com licença, preciso ir! Ah! Isso sempre funciona nos filmes! Pelo menos eu tentei! Quem estou tentando enganar? Que ideia tola! Olá! Ah! Oi! Uh! O que é isso? É lindo! Você gostou? Vou comprar de você! Preciso dele! Pegue o que quiser! Ah! Não está à venda! Obrigada! Não! Volte aqui! Me deixe em paz! Preciso dar o fora daqui! Que cara esquisito! Mas o quê? Isso não pode estar acontecendo! Tá pronto! Luna! Onde estáis vós, Luna? O que você achou? Fiz sozinho! Só... Deu fora daqui! Ele não desiste! Pode ir embora! Show! Vai! Oh, Luna! Você me faz sonhar! Sonhar! Você é meu mundo! Por você eu faço tudo! Ele te ama! Beija ele! Ninguém pode resistir! Oh, Luna! Tcharam! Eu te amo, Luna! Você sabe que é pra valer! Por que eu sempre atraio esse tipo de cara? Não! Por favor, para! Foi tudo um sonho? Por favor! Eu preciso dele! Não! Não pode apenas me deixar sozinha! Espera! Onde você está olhando? Esse livro é tão interessante! Ei! Uau! Ela é linda! Vai lá, campeão! Gostei dos seus óculos! Uh! Já li esse livro! É tão bom! Tem um dragão incrível nele! Que constrangimento! Preciso me livrar disso! Vou ao cinema mais tarde! Ei! Olha só o desenho legal que eu fiz! Ahm! Como eu ia dizendo! Ninguém gosta de conversar comigo! Ei! Olha só quem chegou! E ela está cheia de tatuos! Minha mãe iria pirar se eu fizesse essas tatuagens! Isso! Me deixa com mais vontade de fazer! Que linda! Ela provavelmente não vai falar comigo também! Ah! Eu sei! Eu sei! São novas! Uau! Ei! Oh! A que eu fiz aqui foi a que doeu mais! Mas não foi tão ruim! Ah! Tá doendo demais! Tá quase acabando! Ah! Ai! 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 No braço eu praticamente nem senti dor! Você é corajosa! Estou impressionada! Obrigada! Oh! Peraí! É o namorado dela? Oh! Ei! É! Espere um segundo! Essas meninas nunca vão me achar legal! Aposto que elas acham que eu sou muito sem graça! Ei! A garota popular tá aqui! Espera! O que ela tá fazendo? Aquilo é um molde de tatuagem? Ela tá usando maquiagem sem agulha! Ficou maravilhosa! Tcharam! Tatuada! Será que meus olhos estão me enganando? Que farsante! Ah! Aham! Que foi? Eu sei seu segredinho, garota! Ah! Espera! Não precisa ficar brava assim! Por que não faz uma também? Pode escolher! Bem! Talvez eu possa experimentar uma! Aham! Ok! Aham! Me espera! Espera! Elas são amigas! Aham! Quem se tatua junto permanece junto! Vamos fazer também! Bora! Témbolo do meu amor, querida! Ah! Eu queria ter um namorado! Assim eu ganharia presentes também! Ah! Ah! Outro poema? Sim! Tão lindo! Ah! Tanto faz! Oh! Ei! Ei! Olha pra cá, por favor! Oh! Ele seria tão feliz se eu fosse a namorada dele! Ah! Que lindo! Oh! Oh! Sim! Ei! Eu não sou invisível! Uau! Aham! Eu sou especialista em maquiagem! Oh! Fantástico! Ah! Você gosta de batom, ah? Eu posso fazer isso também! Olha só! Primeiro uma lâmina para cortar a ponta do batom fora! É preciso empurrar ele todo pra cima! Agora corto a lateral assim! E faça isso de novo nesse lado! Por fim, corto uma lasca em forma de triângulo aqui e removo! Suavizo os cortes com o lado chato da lâmina! E assim temos o batom de coração! Uhul! Quem quer um pouco do meu amor? Eu sei para quem quero dar isso! Ok! E? Ups! Oh! Ah, não! Eu sou tão estabanada! Espera! Deixa eu te ajudar! O quê? Eu te amo! Quero dizer, obrigada pela ajuda! Aqui está! Voltei! O que é isso? Um coração? De jeito nenhum! Saia daqui! Me leva pra aula de química? Nos vemos! Ah, cara! Mas espere! Eu vou caminhando com você pra aula! Afinal, você tem meu coração! E agora eu tenho o seu! Eba! Ah, odeio espinhas! Meu rosto tá igual uma pizza! Mas não adianta reclamar! Preciso fazer alguma coisa! Vou aplicar essa espuma de barbear no rosto! Mas não vou me depilar! Só preciso passar esse lenço! Pronto! Estou livre das manchas! Agora vou usar um spray de limpeza! E depois hidratar! Que sensação boa! Vou aplicar algumas gotas de base líquida! Vou precisar de um pincel! Quero que a textura fique homogênea! Ok, e agora? Ah, um pouquinho de pó! Minha pele vai ficar incrível com isto! Vai dar um contraste legal! Vou cuidar das sobrancelhas agora! Isso vai pentear os fios e dar mais volume! Tá ficando muito bom! Vou aplicar uma sombra lilás! Não posso esquecer da máscara! Quero criar um delineado gatinho! Também vou precisar de um blush! Ele vai deixar meu rosto menos pálido! Tá ficando legal! Hora de aplicar o batom! Quero um tom mais natural! Mas que deixe meus lábios atraentes! A maquiagem está pronta! Mas preciso dar um jeito no meu cabelo e nas minhas roupas! Já sei o que fazer! Agora sim! Estou me sentindo poderosa! Toc, toc! Oh, ei! Encomenda pra você! Muito obrigada! Já estava ansiosa! Tô tão empolgada! É! Glorioso! Uou! Mais um dia! Mais uma vergonha! Nunca vamos ser populares! Pra sempre um motivo de chacota da escola! Acho que encontrei uma coisa interessante! Quer saber mais sobre o 1, 2, 3, Goal Trans? Então vamos nos inscrever! Por favor! Tomara que não doa! Acho que deu certo! Uau! Olha o seu cabelo! Não preciso mais disso! Vamos fazer um test drive! Prepare-se, mundo! Agora somos populares! Estamos novos e melhorados! Bem, quase! E agora? Ah, um pouco de tinta! Vai ficar tão bom! Ui! Eu sou uma artista! Apenas um pouco de blush! Ali! Agora um perfume! Ah, tem um cheiro tão bom! Não posso esquecer meu batom! Oh, não! Acabou! Ah, vou usar outro! O que tá acontecendo? Espere um minuto! Já sei o que aconteceu! Uh-oh! Disfarça! Ah, você andou brincando com minha maquiagem? Uau! Isso é legal! Que cor bonita! Ups! Talvez eu possa consertar! Olhe pra mim! Agora sou adulta! Tão bonita! Ela é tão irritante! Ei, Penny! Não mexa na minha maquiagem! Ah, foi um acidente! Supera! Uh, já sei! O que é? Me dá esse pincel! Que pincel? Entregue! Não! É meu! Até mais! Ah, não me faça perseguir você! Você não vai me pegar! Toma isso! Ah, eu não tenho tempo pra isso! Tô caindo fora! Ah, um doce! Preciso manter minha energia! Ah, eu não alcanço! Procurando isso... Me dá o pincel! Você sabe negociar! Mas vale totalmente a pena! Hum, gostoso! Ah, e agora posso terminar minha maquiagem! Revesti o pincel com um pouco de tinta! Vou usar um pouco no meu lábio! Em seguida, faço o mesmo com outra cor! Vou fazer isso no lábio todo! Vou só adicionar pequenos pontos! Ficou bem colorido! Este é o último! Mas ainda não terminei! Vou pressionar meus lábios juntos! E agora tenho um batom colorido! É como um arco-íris nos meus lábios! Agora um pouco de maquiagem nos olhos! Vou desenhar um pequeno delineado de gatinho! Parece bom, hein? Vamos deixar ainda mais interessante! Vou pintar corações nas bochechas! Agora do outro lado! Eu acho que é isso! Espera! Penny! O que você tá fazendo? Uau! Eu sei! Tô fabulosa! Você tá linda! Come um doce! Uau! Uau mesmo! Olha só isso! Shhh! Oi! Vamos andar juntas! Ela tá falando com a gente? Vamos nessa! Vamos por aqui! Rápido! Que grosseria! Shhh! Eu só estava sendo simpática! O que elas estão fazendo ali? Já faz um tempão! Vou tentar escutar o que elas dizem! Adoro essa parte! Segura firme! Elas... Elas caíram dentro do vaso! Mandy! Mickey! Pra onde elas foram? O que foi isso? Nunca vi isso antes! Talvez se eu apertar aqui... Não é bonita o suficiente! Quanta injustiça! Peraí! Uau! Tive uma ideia! É hora de uma transformação! Vou começar tirando os óculos e limpando meu rosto! Nossa! Que lenços bons! Agora vamos engrossar minhas sobrancelhas! Vou fazê-las ficarem mais cheias e naturais! Ficaram ótimas! Agora vem a sombra para os olhos! Vou escolher uma cor discreta! Cílios postiços vão trazer mais definição pros meus olhos! Mais um pouquinho de maquiagem! Preciso de base nas maçãs do rosto e nariz! E essa esponja vai espalhar tudo de forma igual! Um toque final com um blush! Não posso me esquecer dos lábios! De novo, quero um look leve e natural! Estes brincos vão trazer um charme! E vou soltar os meus cabelos! Tô um arraso de tão linda! Vamos tentar de novo! Tomara que funcione! Uau! Pode entrar! Foi o que eu pensei! Espero que isso não estrague o meu cabelo! Que festa legal! Jennifer? Uau! Vamos tirar uma selfie! Ei, Jen! Thanks! Oh, ele é gato! Ele faz meu tipo! Engraçado, atlético, bonito... Queria tanto que ele soubesse o que sinto! Mas toda vez que tento contar pra ele, tudo dá errado! Ele não é tão ruim assim! Apesar de que teve uma vez que... Hum... Que chips gostosos! Eu poderia passar o dia todo comendo! Oi, Alex! Tudo bem com você? Você já provou destes chips? Eles meio que derretem na boca, sabe? Sei! Na boca! Que inveja destes chips! Eles têm sorte! Ah, Luna? Você tá destruindo meus tênis! O quê? Ai, meu Deus! Me desculpa! Eram meus preferidos! Agora já era! Eu... Me desculpa! E que idiota que eu sou! Isso foi bem ruim! Obrigada por me lembrar! Mas teve uma vez que batemos um papo legal! Aquele é o Alex? Ele é tão lindo! Ei! Uou! Oh! Minha perna! Ele ficou uma semana no hospital! A gente já teve momentos bons! Não é possível! Espera! Não! Vai fazer você ficar triste! Para! Já sei! Ah, ok! Entendi! Uou! Isso é genial! Lá vem ele! Oi, meninas! Vai! É sua chance! Você consegue! Lá vou eu! Acredito em você! Esse vídeo é tão engraçado! Não estou me sentindo bem! Eu! Eu! Luna, cuidado! Eu te peguei! Está dando super certo! Você! Você é meu herói! Valeu, amiga! Sempre funciona! Eles me adoram! Quem é que disse isso? Ah, oi! Eles não viram nada ainda! Vai por mim! Não tem pra ninguém! Tenho certeza disso! Que tal usar isso? Ahn? Estou maravilhosa! Ahn! Já que você diz... Acho que preciso de mais batom! Mua! Linda! É hora de brilhar! Saia do meu caminho! Oi! Uau! Eu não estou entendendo! Isso é alguma piada? Estou confusa! Hum... Não! Pra mim é não! Mas... Mas... Preciso sair daqui! O que está acontecendo? Psst! Aqui! Uh! Minha nossa! O que é isso? Óculos? Eu não preciso de óculos! Eu sei! Use isto! Até mais! Que coisa estranha! Oh! Me dá isso! Ei! Oh! Estou horrenda! Não acredito! Que vergonha! Preciso limpar isso! Bem melhor! Vamos fazer tudo do jeito certo! Agora consigo ver o que estou fazendo! Hora de fazer no outro olho! Hora de fazer no outro olho! Esta sombra é tão vibrante! Assim está bem melhor! Quê? Aquilo foi só um ensaio! Uau! Ela está maravilhosa! Calma, meninas! Temos uma vencedora! Eu sabia! Passado! Você deveria ter visto Jake dançando! Oh, meu Deus! Oh, oh! Oi, meninas! Vamos sair daqui! Ela está falando com a gente! Eu estava só sendo amigável! Oh! O que é isso? Uau! Uma festa fantasia! Seria divertido! Poxa vida! Espera! Talvez eu possa ir! É melhor me preparar! Eu tenho uma grande ideia! Vamos ao trabalho! Vou começar com os meus olhos! Um pequeno movimento para aquele olhar de gatinha! E agora preciso de cílios postiços! Deixará meu olho mais definido e com cílios mais longos! Eles são fáceis de aplicar! Uau! Vou usar esse pincel para levantar os cílios! Agora posso colocar o delineador! Prontinho! Agora para as pálpebras inferiores! Isso dará uma cor natural! E vai atuar como uma camada de base! Vou usar um pouco de delineador! Ok! Hora da pintura facial! Vou usar um pouco de tinta no meu nariz! Vou contornar meus lábios! Parece que tem um bigode! Vou pintar o lábio superior! Agora alguns pequenos pontos com o pincel! Preciso pintar uns bigodes! Isso tá indo bem! É melhor eu me vestir! Fiquei uma gatinha muito fofa! Hora de ir! Vamos festejar! É tão emocionante! Oh! Meu rabo ficou preso! Oh! Planta estúpida! Uhul! Uau! Aquela é a Penny? Uau! Quer dançar? Claro! Me sinto incrível! Eu não acredito! Eu preciso ir! Qual é o problema dela? Tá tão divertido! Uau! Que lugar incrível! Um jeito perfeito de começar o fim de semana, né? Está pensando no mesmo que eu? Oh! Nem precisa falar! Já entendi! Ok! E aí, cara? Beleza? Dois mini cheesecakes? Coloca no cartão, amigão! Ah! Não aceitamos esse! Ah! E este? Bingo! Valeu! Hum! E trouxe seu sabor preferido! Grace? Ah! O que você está fazendo? Ah! O que você está fazendo? Oh! Sinto muito! Mas já que estou aqui... Não acredito que o Jake fez isso! Ah! Não vou tolerar! Isso é inaceitável! Preciso ficar ainda mais incrível! Isso! Vamos! De cima até embaixo! Agora é que a verdadeira mágica acontece! Um nó duplo para ficar mais firme! Depois faço isso! E enrolo um pouco as mangas! É preciso enrolar bem caso elas sejam grandes! Que gracinha de blusa, não? Estou parecendo uma modelo! Ahem! Jake? Ainda ocupado! Entendi! Vou esperar até ele notar! Grace? Isso é! Assim vai entrar mosquito, bebê! Espera! E eu? Odeio minhas roupas! Aposto que consigo fazer isso também! Oh! Uau! Pois é! Eu costumo causar esse efeito! Que tal um late por conta da casa? E tirar uma soneca, ursinho! Temos um longo dia pela frente! Ah! Ei! O que tá acontecendo? Viu só? Ah! É dia de rock, bebê! Uhul! Muito bom! Você está treinando bastante, hein? Um show gratuito de rock no meu quarto! Olha só como os dedos dele dançam sobre as cordas! Uhul! Yeah! Vamos botar pra quebrar! Isso! Vamos arrasar! Opa! Os ursinhos de goma! Oh! Acho que estão todos no chão agora! Não posso desperdiçar os azuis! Stacy! Não! Que foi? Espera! Não fique triste! Mas... Todas... As minhas... Balas! Oh! Ah! Isso é muito injusto! Agora estou me sentindo mal! Isso! Está vendo este anel de silicone? Coloque as valinhas dentro da fenda! Uma ao lado da outra! Até fechar! Assim que terminar, despeje um gel líquido sobre elas! Faça isso bem devagar pra cobrir todos os ursinhos! E assim que tiver terminado, você terá uma linda pulseira! Rock and roll, bebê! Hã? Pra mim? Me dá seu pulso! Agora você sempre vai ter seus ursinhos! Demais! Uhul! Valeu, bro! Toca aqui! Legal! Agora só falta uma coisinha! O quê? Tem uma camisa irada pra você! Ah! Pra mim? É! Ficou um arraso, mano! Sou um homem de verdade, veste rosa! Bom dia de sorte! Uhul! Um bastão de contorno! Exatamente o que eu precisava! Mas pra que essa pinça? Espera! Que cheiro é esse? Tá horrível! Ei, Luna! Ah! Oi, pai! Oh! Uma caixa de beleza! Posso experimentar? Você tá sentindo esse fedor, né? Quê? Truquei de meias hoje! Tá de sacanagem, pai! Nossa, vou usar essa pinça pra bloquear o cheiro! Ah, bem melhor! Ah! Você tá ridícula! É um saco de lixo, pai! Oh, sim! Esqueci dele! É, tá ruim mesmo! Tira ele daqui! Rápido! Ufa! Ok! Vou voltar pra maquiagem! Sabe, eu tô ridícula mesmo! Espera! Isso me deu uma ideia! Posso usar a pinça pra fazer um contorno perfeito! Ela servirá como guia! Agora tem uma linha natural pra trabalhar! Só preciso acompanhar! Assim que riscar a linha, vou virar o bastão! A outra ponta tem um tom mais claro, que vou usar no meio do meu nariz! Agora é só esfumar! Assim meu nariz ficará mais definido! Isso também vai ajudar a iluminar as maçãs do meu rosto! Vou ver como ficou! Uau! Estou linda! E foi tão fácil! Espere aí! Ainda tô sentindo o cheiro daquele lixo! Tô falando sério! Ela colocou a pinça no nariz! Pai, o lixo! Tira ele daqui! Tá empurcalhando a casa! Ou é mesmo! Tinha esquecido dele! Deixa comigo, filhota! Acho que vou precisar colocar fogo nisso! Ah, finalmente ar fresco! Agora posso admirar meu trabalho! É um mistério total! O que é isso? Uh, parece bom! Não dá pra errar com batom de qualidade! E eu adoro essa cor! Ah, isso não é bom! Vou consertar! Calma, não posso destruir tudo! Agora do outro lado! Pronto, acho que tá bom! Quem eu tô tentando enganar! Parece até que trabalho em um circo! Ei, o que é isso? Deu fora daqui! Por que você sempre ganha coisas legais? Me dá a caixa! É minha! Mas o quê? Desaprendeu a passar batom, maninha? Cala essa matraca! Você nem entende disso! É a coisa mais engraçada que eu já vi! Ai, que constrangimento! Espera aí! O que é isso? Talvez eu possa usar! É o molde perfeito! Só preciso limpar essa meleca! Depois vou posicionar o molde na frente da boca! Queria ter pensado nisso antes! Só preciso passar o batom sem me preocupar! Desta vez, sem bagunça! Tomara que tenha dado certo! Uau, ficou maravilhoso! Ainda bem que o Justin encontrou isso! Hã? Cadê minha caixa? Ela estava aqui! Sou aluna! Sou tão linda! Ei, solta isso! Opa! A casa caiu! Justin, volte aqui! Ei, eu vim pra treinar! Assim? Inaceitável! Vá se trocar! Trocar? Oh, mas eu só tenho essa roupa! Oh! Leia! Oh! Posso usar uma roupa esportiva? Uau! Já volto! Adoro essa coisinha! Prontinho! Você está vendo gelo por aqui? Você disse roupa esportiva! Deixa queimar! Deixa queimar! Assim está melhor? Não! Não! Essa garota é inacreditável! Ufa! O que foi agora? Que tal? Eu não ganho pra isso! E agora? Não! É sério! É isso aí! Vamos nos mexer! Bem... Bem... Não! E que tal agora? Estou perdendo o controle! Acalme-se! Você não entende as regras? Ai, não precisa gritar! O que eu faço agora? Perdidos e achados! Parece promissor! Mas alguma dessas coisas presta? Ah, não! Vamos! Agora sim! Só preciso fazer alguns ajustes! Pego a tesoura e corto pra cima, assim! Paro no meio, depois viro! E abro aqui! Agora é só vestir! Incrível! Roupa esportiva que fala, né? Nossa, que lindo! Ah, eu que fiz! Gostei do estilo! Valeu, amiga! Oh, preciso ir! Tô pronta! Hmm... Ficou até sem fala, né? Quem sou eu pra julgar? Agora, vamos treinar! Um... Dois... Hã? Mas já? Mal começamos! Aaaaaaah! Fic caiu e desmaiou! Isso é hilário! Eu não consigo me lembrar de nada! O médico disse que pode ser amnésia! Oh, ei, pessoal! Tudo em cima? Ei, Luna! Me dê só dois minutos! Como é que é? Ah, não! Ela não fez isso! Qual é a dela, hein? Ah, quer mostrar quem é melhor, eh? Hmm... Você vai perder! Kevin, solta o som! É pra já! Bora lá! Vamos ver do que você é capaz! Faço isso de olhos fechados! Saca só esses movimentos! Irados, né? Uou, ela tá arrasando, cara! É como se só existisse a música! Te desafio a fazer melhor! Uou! Isso foi incrível! Gabi! Gabi! Sua vez, Luna! Solta os braços! Balança! É isso? Não aponta essa coisa pra mim! Oh, yeah! Oh, yeah! Você tá vendo isso? É difícil ignorar! Por favor, para! Tá passando vergonha! Espera! Vocês estão curtindo isso? Do que estão rindo? É ruim demais! Não é? É melhor a gente ir! Pessoal, o que eu quis dizer é... Tchauzinho! Homens! Então, estamos bem? Claro que sim! Esqueça isso! Vem cá! Gostei da dancinha que você fez! Posso te ensinar! Meu programa de culinária preferido está começando! Uau! Que chique! Abram alas! Ei, você! Você mesmo! Veja só este maravilhoso aparelho! É um apontador para legumes! Quê? É isso que você ouviu! Não me faça repetir! Ah! Parece legal! É só colocar o legume dentro do apontador e girar! Veja como funciona! Impressionante! Veja só este solo! Se você gosta de legumes, vai adorar este aparelho! Veja só de pepino sem graça! Você quer fazer um laço de pepino! Olha só isso! Você quer! Você precisa! Eu quero! Eu preciso! Eu quero agora! É todo seu! Obrigada, cara bizarro da TV! Isso é ótimo! Use o pepino como máscara facial e fique linda! Que relaxante! Esse livro tem tanto mistério que deixa a gente ansiosa! Não aguento mais esperar! Ah! Tô enlouquecendo aqui! Ah! O alarme! Tá tocando! Não acredito que já tá na hora! Liga! Vai! Me dá isso! Não! O controle! Ah! Olha o que você fez! Já sei! Me ajuda em dedinhos! Ah! Uau! Legal! Super flexível! Hahaha! Liguei! Vamos! Olha só essas sandálias! E as roupas! Maravilhosas! Será que um dia a gente vai ficar linda assim? Uau! Caramba! Oi, meninas! Querem ter lábios carnudos como os meus? Eu adoro os meus! Dá vontade de beijar! Mua! Ok! Eu preciso de lábios assim agora mesmo! Mua! Beijos, meninas! Tudo que vocês precisam é deste copinho! Ele é super pequeno e cabe na sua bolsa! Maravilhoso! E... Oh! Poderoso! Olha só pra isso! Está na promoção! Será que temos grana pra comprar dois? Sei não! Puxa vida! Nada! Peraí! Uuuh! Achei que tinha mais! Desculpe! Ah! Vou tentar com essa escova de dentes! Quem sabe ela faz meus lábios incharem! Hum! Vamos lábios! Cresçam! Acho que isso faz o sangue se movimentar! Hum! Espera! E se usarmos o aspirador da mamãe? Essa coisa é gigante! Tem certeza disso? Claro que sim! Olha! Oh! Não vai machucar! Você não sabe se isso causa algum dano! Meus lábios estão formigando! Ok! Vamos ver o que mais podemos fazer! Sim! Eu sabia que tinha deixado isso aqui! Você escondeu! Sim! Oh! Espera! É o nosso! Aham! Dois, por favor! Tcharam! Peguei! Vamos experimentar! Faz biquinho! Hum! Nossa! Tô me sentindo fabulosa! Ficaram grandes, né? Uh! Esse biquinho é perfeito! Você não acha? Oh! Aposto que todos concordam! Ah! Quê? Não! Tudo natural, amigas! Quê? Não! Por que a gente fez isso? Os lábios delas estão totalmente naturais! Os dela também! Isso não é permanente, é? Espero que tenham gostado do programa de hoje! Se sente de bem com a vida, mas às vezes precisa de um pequeno impulso para a autoestima! Qual é a sua melhor dica de beleza? Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever em nosso canal para mais vídeos incríveis como este! E aí E aí E aí Tchau.